RUBI! RUBI! RUBI? Vamos, vamos, vamos! Rápido! Olha! Rochas voadoras! É a maior tempestade de rochas voadoras que eu já vi! Eu só vejo um belo dia à frente Eu só vejo um belo dia à frente O céu azul fica mais lindo com o sol O céu azul fica mais lindo com o sol E que vai me acompanhar Aventuras vão começar Com os amigos querem estar A buscar o Vale Encantado O Vale Encantado O Retorno à Pedra da Sombra Versão Brasileira Herbert Richards Olha lá outra! Quantas será que nós já vimos? Eu perdi a conta! É uma tempestade de rochas voadoras muito forte É sim, não é? Você está bem, RUBI? Desculpe, acabei de ter um sentimento engraçado Tipo uma lembrança Mas eu não consigo me lembrar o que é Olha! Ali tem uma maior ainda! Eu acho que as rochas voadoras acabaram, RUBI Tomara que sim, Dentuço Tomara que sim Parecem cansados Ficarão acordados a noite toda Vendo a tempestade de rochas voadoras? É verdade! Eu espero que tenha mais rochas voadoras esta noite É verdade! Mais rochas voadoras? Isso mesmo! Tudo faz parte da rochas voadoras de muitas noites Rochas voadoras de muitas noites? É assim que eles chamam E por um motivo muito bom É assim que elas se chamam E um bom motivo tem E quando aparecem Em muitas noites vem As rochas voadoras Vem o céu iluminar E passam bem rápido A voar Pelo céu a voar A voar Não sei como conseguem voar Na verdade ninguém sabe A voar E sempre foi um mistério Porque elas cruzam o céu E sempre a voar E sempre a voar A voar É isso! Acabei de lembrar! Eu lembrei que já vi as rochas voadoras de muitas noites! Já viu? Já! Eu era bem pequenininha e vivia no além misterioso Eu tinha me afastado para procurar a minha mãe Mamãe! 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 Ruby! Você está bem? Ela não deve estar muito longe E se aconteceu alguma coisa com ela? Nós a acharemos Ruby! Mamãe! Onde estavam? Procurei vocês por toda parte Mas não achei lugar nenhum Nós também não te achávamos Mas eu tive uma ideia Para que isso nunca mais aconteça Passando pelo cânion isolado Essa é a Pedra da Sombra É o local seguro Então, se isso acontecer de novo Venha para cá E nós viremos também Aham! Assim a gente não se perde nunca mais! Naquela noite Houve outra noite das rochas voadoras E nós ficamos juntos Sob a Pedra da Sombra Agora está acontecendo de novo Então eu tenho que voltar Para a Pedra da Sombra Agora não, Ruby Quando as rochas voadoras Atingem o solo No além misterioso Elas causam incêndios Incêndio! O além misterioso Não tem muita água Como nós temos aqui Então um incêndio Pode ser muito perigoso Mas se existe perigo Minha família deve ter ido Para lá se proteger Eu tenho que ir para lá Para ter certeza De que estão bem Isso é perigoso demais, Ruby Petrúcio tem razão É, é muito perigoso É sim É, é, é Eu preciso pensar um pouquinho No meu cantinho de pensar Eu sei que pode ser perigoso Ir lá Mas eu só vou conseguir Ficar tranquila Quando eu souber Que a minha família está bem Olá Tem alguém aqui? Ou estou sozinha? Você não está sozinha? Não, não, não O quê? Patassaura Você não devia vir até aqui sozinha Mas eu não vim Eu fui até o seu lugar de pensar E você não estava lá Então eu segui o seu rastro Com o meu farejador Você devia ter nos avisado Que estava indo Nós queremos ajudar Mas eu tenho que ir rápido E eu sou mais rápida Quando estou sozinha Ruby, é perigoso demais Ir sozinha É sim, é, é, é Então nós vamos com você Mas eu não quero que meus amigos Corram perigo Ajudando a minha família Eu não vou correr perigo E você também não vai E nós juntos Não vamos correr perigo Por mim tudo bem E nós vamos com você Vamos, pessoal. Se querem ir comigo, então vamos! Não se preocupem. Estamos indo. Estamos sim. Estamos sim. Não se preocupem. Vocês pensaram que eu sei que tem lá, mas isso foi há muito tempo. E você era muito nova na época. Olha, com certeza nós vamos chegar lá se não formos por algum lugar. Por ali. Para mim, esse lugar não parece nada, nada familiar. Ah, é porque estamos andando em círculos. Daqui a pouco vai escurecer, Ruby. Então vamos em frente. Se a Pedra da Sombra é difícil de achar no claro, com certeza não vamos vê-la no escuro. Ah, quem sabe descansando um pouco ajude a ver a Pedra da Sombra melhor. Eu só vou descansar quando não conseguir mais ficar de olhos abertos. O Senhor Nariz-Bicudo estava certo quando disse que as rochas voltariam esta noite. Mas elas não parecem assim tão perigosas no além misterioso. Está vendo, Espora? Espora? Para onde ele foi? Espora! Espora! Onde você está? Ei, Espora! Volta aqui! Pessoal, shhh! Espora! Eu estava muito preocupada com você. Ah, vamos descansar. Ah! Eles estão se aproximando. Au! Sua pata está ferida. Ah! 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 Ufa! Passaram direto. Tivemos sorte. Com certeza ouviram você gritando pela Espora. Ah! Deviam ter me ouvido quando eu disse que não deviam vir comigo. Shhh! Eles estão voltando. Pra onde nós vamos? Por aqui! Por aqui! Por que estão demorando tempo? Onde nós estamos? Estão seguros agora. Agradeçam depois. Vamos! Meu nome é Skip. Mas quando eu vi aqueles dois cabeçudos atrás de vocês, eu sabia que havia perigo. Eu tenho fugido deles a vida toda. Você mora aqui com a sua família? Não tenho família. Nem lembro dos meus pais. O carro vermelho nos levou daqui há muito tempo. Pelo menos eu acho. A Grave está pensando que perderam o rastro. Por aqui! Os desafiados! Eles estão nos procurando. Eles não vão achá-los. Ninguém conhece um alem misterioso como eu. Conhece a Pedra da Sombra? É perto do Kenyon Isolado. Pedra da Sombra? Venha comigo! Ele anda tão rápido quanto fala. O Kenyon Isolado? O Kenyon Isolado? A Pedra da Sombra é a Pedra da Sombra. Obrigada, Skip. Se é aqui, eu sei onde fica. Não vem com a gente? Eu vou mais rápido ou sozinho. Além disso, tenho que fazer uma coisa. Mas é pra lá. Pedra da Sombra é exatamente como eu me lembro. Puxa, é muito bonita. É, é, é! Mas... Onde está a minha família? Viram eles? Não, não, não. Ah! Por que eles não estão aqui? O que foi isso? Ruby, é você? Sou eu mesma. Ruby? Aqui. É Ruby! É a minha família! Toda a minha família! Nós não estávamos esperando mais ninguém aqui. Nós estávamos esperando você, Ruby. Mas ainda bem que você é você. E ainda bem que vocês são vocês. Estou tão feliz, pois já sei que estão bem. No esconderijo, nada vai fazer mal a vocês. Quando eu as vi, fiquei preocupada que algum mal fizessem a vocês. Então corri, pra ver se estava tudo bem. Agora estou tranquila também. Estou tão feliz, e é tão bom estar assim. Aqui. É o carro vermelho! Vamos, pessoal. Por aqui. Ah, Ruby, estou tão feliz em ver você. Mas você não devia ter vindo aqui. É muito perigoso. Foi isso que os meus amigos disseram. Mas eles vieram comigo assim mesmo. Vieram mesmo, não é? Eles devem gostar muito de você. Claro. Gostam muito. É como se eles fossem minha família também. É, é, é. Nós somos a sua família, do grande vale. Somos sim, somos sim. Obrigada, pataçaura. Tentoso. Espora. Agora que sei que estão bem, eu tenho que voltar. Preciso ajudar o dentuço a salvar o além misterioso do Garra Vermelha. Você sempre pode contar conosco, Ruby. Eu sei. Eu prometo que eu vou voltar. Olha só. Até parece que não estão no céu. O que é isso? Fogo! Por aqui! Mas o grande vale fica pra lá. Olha! É o Skip! 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 Por aqui! Ele não está vendo. Temos que ajudá-lo. Skip! Vocês aqui? Como? Eu pensei que estivesse sozinho. Você estava sozinho. Até chegarmos aqui. Obrigado. Petrússio, o que ele está fazendo aqui? Eu vim só ajudar a hora essa. Rápido! Conheça o caminho para um lugar seguro. Vovô pescoçudo? Subam. Vem, Skip! Você também! Te peguei. Pode subir. Conseguiram! Littlefoot! Petrússio! Saura! Estávamos preocupados e viemos atrás de vocês. Mas eu sabia que só iríamos achá-los se subíssemos aqui. Nós achamos vocês, mas aí o fogo começou. Não se preocupem. Nós vamos sair daqui assim que o fogo acabar. Parece que o fogo vai acabar muito antes do que imaginei. Esquipe, será um prazer te receber no Grande Vale também. É, é, é. Eu posso mesmo? Afinal, eu não tenho nenhuma família lá. Pode acreditar. Viver no Grande Vale, Skip, é como viver numa grande e bela família. Tchau, tchau. Tchau, tchau.